Preços de combustíveis na BR-116 em Feira de Santana na Bahia BR-020 na divisa de Goiás com a Bahia E BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães Barreiras, Javi, Ibotirama, Seabra e Itaberaba na Bahia Canal Cleiton da BR, o canal do motorista que vai viajar de casa Se é novo por aqui, eu peço que você já se inscreva no canal É só clicar nesse cardzinho aqui, ó, de inscreva-se, clica aqui Ou então nesse botão vermelho aí de inscrever-se Ative o sininho para receber as notificações Deixe seu comentário, fala pra gente de onde você está assistindo nosso conteúdo Já deixa o like, compartilha o vídeo E se você quiser e puder ajudar ainda mais o nosso canal Você pode fazer um pitch de qualquer valor A chave pitch é o nosso e-mail cleitonabr.gmail.com Vai ficar aqui no cantinho do vídeo E vai ficar também lá no comentário fixado Então sem demora, vamos para o vídeo Preços coletados direto com os postos E pelo aplicativo Preço da Hora Bahia Sujeitos a alteração sem prévio aviso Posto Rosário BR-020 divisa da Bahia com Goiás Preço à vista Gasolina comum R$ 5,59 Gasolina aditivada R$ 5,69 Etanol R$ 4,79 Diesel comum R$ 6,74 Diesel S10 R$ 6,79 Luiz Eduardo Magalhães Bairro BR-020 com BR-242 Com o BR-242 Preço à vista Gasolina comum R$ 5,53 Gasolina aditivada R$ 5,61 Etanol R$ 4,11 Etanol R$ 4,11 Diesel comum R$ 6,60 Diesel S10 R$ 6,77 Barreiras Bahia BR-242 Perímetro urbano Preço à vista Gasolina comum R$ 5,24 Gasolina aditivada R$ 5,39 Etanol R$ 3,58 Diesel comum R$ 6,88 Diesel S10 R$ 6,93 E antes do próximo posto Se liga nesse recado bem rapidinho E antes de continuar o vídeo Eu quero pedir a você Que se você não se inscreveu ainda Que você já se inscreva agora É só clicar nesse botão aí embaixo A hora de inscrever-se Ou então nesse botão aqui No cantinho inferior da tela É de graça, é rapidinho Ajuda a fortalecer o canal Ah, também aproveite Já deixe seu like Não se esqueça Deixe seu comentário E vamos para o vídeo Vamos continuar, hein Vamos lá Ibotirama Bahia BR-242 Perímetro urbano Preço à vista Gasolina comum R$ 5,49 Etanol R$ 4,11 Diesel comum R$ 6,23 Seabra Bahia BR-242 Perímetro urbano Preço à vista Gasolina comum R$ 5,20 Gasolina aditivada R$ 5,39 Etanol R$ 4,19 Diesel comum R$ 6,74 Diesel S10 R$ 7,22 Descobre com R$ 5,20 Deixe seu like Deus deixa o like Diesel S10, R$ 6,75. Feira de Santana, Bahia, BR-116, perímetro urbano, preço à vista. Gasolina comum, R$ 5,03. Gasolina aditivada, R$ 5,05. Etanol, R$ 3,73. Diesel comum, R$ 6,23. Diesel S10, R$ 6,32. E eu estou deixando recomendado para vocês aqui o vídeo como calcular etanol ou gasolina. Isso aí pessoal, sabia que você pode estar pagando mais caro abastecendo com gasolina do que o etanol? Que existem contas diferentes de carro para carro, que o seu carro pode ser muito mais vantajoso em relação ao etanol do que comparado a outros carros? Pois é, para você saber essa conta exata, existe uma maneira de você descobrir qual é o número exato, qual é o coeficiente para você fazer o cálculo certinho. Então eu estou deixando esse vídeo para você, aqui ó, como calcular etanol ou gasolina. É só você clicar em cima do card que você já vai direto para lá, tá bom? Não se esqueça, assista, deixe seu like e deixe seu comentário também. Bem meus amigos, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo. Já pedindo a você que se você não se inscreveu ainda, você já se inscreva no canal. Deixe seu comentário aí falando o que você achou do nosso vídeo. Deixe seu like e a gente se vê aqui nesses vídeos. Tchau, tchau!